Música Estamos de volta com mais um bloco do programa Conexão da TV Viking Hoje com o nosso convidado especial, Fernando Togel Que vai neste bloco contar um pouquinho pra gente, sua história O que ele andou fazendo nesses últimos anos aí, né Fernando? Você é carioca? Sou Da gema? De pequenininho, desde pequenininho Conta um pouquinho pra nós Ah, eu nasci hoje, tá um pouco mais distante porque A distância do bairro que eu quero dizer, né? O bairro que eu nasci em Jacarepaguá Eu pensei que tava distante dando nascimento A distância do bairro Também, né? A distância agora de onde eu estou em relação à minha cidade E aí eu nasci em Jacarepaguá, muito próximo, a referência é da Barra da Tijuca, da praia E alguma coisa em torno de uns 15 a 20 minutos eu chegava na praia Hoje leva mais tempo porque, coisa que eu tô dizendo, hoje ficou mais distante por causa dos engarrafamentos Pouco mais de 15 minutos, né? De trânsito e tudo Dá pra eu ir de bicicleta, tranquilamente eu ia pra praia E a praia foi o meu quintal o tempo todo Onde eu cresci, né? Não digo jogar bola porque eu nunca joguei futebol Uma vida difícil Mas dizem que é assim com todo carioca, né? A praia é o quintal, né? É, quem mora perto, né? Quem mora mais pro litoral, mais próximo da praia Realmente o ponto de encontro de todos nós começa sendo na praia Uma vida complicada Complicada? É Dura Ah, tem muita areia, né? Sal, água salgada, se deu sede, é horrível E eu por muito tempo, como eu morava mais distante, né? Eu pensei sempre que um dia ia querer morar em frente à praia E eu consegui passar duas temporadas em frente à praia Uma em Búzios Eu passei quase um ano em Búzios Fui prestar um serviço, trabalhar lá em Búzios E eu tinha uma casinha que era... Aluguei uma casa lá Na praia lá do... Perto do Marina Porto Búzios Que eu acho que não sei nem se existe mais isso Porque era um hotel, mas mudou todo o conceito Virou condomínio mesmo E era na praia E depois eu morei... Voltei de Búzios Eu viajei E aí quando eu voltei para o Brasil de novo Eu fui morar no Lêmica Cheguei a morar em Santa Tereza Que era um outro bairro que eu queria morar também Então todas as coisas que eu sempre desejei Dos lugares onde eu gostaria de viver um período No Rio de Janeiro, eu consegui Queria morar em Santa Tereza por causa da comunidade artística Tem um ambiente bem legal lá E eu conheci muita gente Eu cheguei a ter uma galeria lá E fazer coletivas e tudo mais E a outra é uma... Morar no Lêmica é morar num apartamento Em frente... na Atlântica é de frente para a praia Também consegui... De frente para a praia? É, minha janela, a janela do meu quarto Era um apartamento pequeno Quarto sala O quarto, onde era o meu quarto Tinha a janela para a praia Mas eu já ouvi falar isso, né? O carioca, mesmo que for pequenininho Mas que seja diferente para a praia Está satisfeito, né? Ah, mas que coisa melhor do que você Só pegar o elevador de serviço O quintal de casa... Nem chinelo você leva Já desce de bermuda ou de sunga Já vai direto, atravessa a rua e está na praia Que coisa horrível, né? É, melhor coisa Eu caminhava de manhã cedinho Seis, pouco, sete horas O sol nascia Eu ia fazer a minha caminhada Ou correr na areia Fazer a coisa Voltava para casa Já eram umas oito e pouco Nove horas Banho tomado Café da manhã Desejum Ia para o trabalho Eu trabalhava no centro da cidade Ou então ali pela zona sul mesmo Nessa época eu tinha um jornal Junto lá com o pessoal de Santa Tereza Que eu distribuía jornal no interior E fazia as entrevistas Vender anúncios Todas as coisas Que um bom empreendedor conhece E é isso que eu ia perguntar Foi um primeiro empreendimento seu? O primeiro empreendimento foi jornal Sinceramente foi Eu comecei em Santa Tereza Depois eu fui para Copacabana E lá ali para o Leme Continua a mesma coisa Eu dava uns cursos de feng shui E eram umas técnicas que eu tinha aprendido na Índia E depois estudando mesmo com outras pessoas Que eram profissionais já antigos E mestre chinês Mestre indio tibetano E eu aprendi um pouco dessa arte E aí eu trabalhava com isso Eu dava aula, fazia projeto Dava aula na universidade Na Universidade de Estácio de Sá Fazia uns cursos de verão E aí isso me enchia meio ano com clientes E você foi para a Índia ensinar surf E voltou ensinando feng shui? Na Índia eu não peguei onda não Peguei outras ondas na Índia Na Índia foram outras ondas A Índia eu fui conhecer Ashland Que são monastérios dos hindus Os hindus não chamam isso de monastério Eles chamam de Ashland Que é a residência de um yogi De um guru E eu passei por alguns Para conhecer, para conversar Ficar algum tempo Aprender coisas e ter aulas E tirar dúvidas e fazer perguntas O ensinamento nesses lugares É muito mais pergunta-resposta Você pergunta, o cara responde Se você não perguntar nada Ele sai falando qualquer coisa Que pode se aplicar ou não para você Mas... Sai falando qualquer coisa É bom perguntar É bom sair perguntando Ô Fernando, falando de Que você foi aprendendo a Índia e tudo mais Fala um pouco da sua formação Acho que é legal também E o que você acha dela Da formação tradicional Do que você estudou aqui no Brasil também Para chegar nesse ponto Porque você falou agora Que empreendia com o primeiro jornal E dava aulas também Então fala um pouco sobre isso Bom, comecei como professor de física Minha formação é física Eu estudei na Federal do Rio de Janeiro E mal entrei Já antes de entrar na faculdade Eu tinha uma meia dúzia De alunos particulares Minha mãe trabalhava no IBGE Naquela época E as mães As amigas dela Fala assim Ah, meu filho está com dificuldade Não sei o que Não consegue passar Está quase sendo reprovado E aí eu comecei A dar aula particular De matemática E aí eu consegui fazer Com que dois se salvassem Que eram dois alunos Irremediavelmente rebeldes Eles não aprendiam Absolutamente nada Eles não queriam nada Com aquela história Com aquele assunto Eles queriam para a praia E estudavam E estudavam É, não sei se eles iam para a praia Mas eles andavam de bicicleta Era aluno na Lagoa Rodrigo de Freitas E eles ficavam andando ali por volta Não sei o que eles faziam na vida E o fato é que eles não conseguiam passar E já estava no meio do semestre Já no meio do ano Já entrando agora Essa época aí Setembro Agosto, setembro Outubro mais ou menos Ou seja Faltando duas provas Para eles passarem ou não Se tinha que tirar sete Eles estavam só com dois de média Precisava de cinco Tinha que sair acertando tudo Dali para frente Fazendo milagre Não pode perder nenhuma Senão ele está rebaixado Então eles eram a mesma coisa E aí eu consegui arranjar Um jeito de metodologia De adequar a cabeça deles Adequar a mente deles De forma que eles passassem na prova E eles passaram Dois passaram E comecei a ter um bom nome Entre a diretoria no IBGE Por conta de ser um professor Que salvou aqueles que não tinham Saída para fazer nada Foi um marketing perfeito Eu entrei na faculdade Entrei na Federal do Rio E comecei a estudar E já no primeiro ano Eu quis catar umas aulas De sala de aula mesmo Porque eu queria ser professor mesmo Em sala de aula Sua ideia era lecionar? Sim Era ser professor mesmo E eu gosto Até hoje Não perdi essa ideia Não perdi essa motivação Eu acho bem interessante Só questiono A metodologia De como que a gente Pode fazer isso Isso é uma coisa Que a gente discute sempre O professor Paulo Hoje não tem Nem hoje nem antes Porque muita gente Talvez esses dois meninos Dessa época Não se adaptavam na escola Como muitos não se adaptavam Por conta da metodologia De ensino aplicada Eles eram revoltados Mas não entrava na cabeça deles Daquela forma Não fazia sentido Como não faz para muita gente Hoje em dia Muita coisa em sala Não deveria ser desse jeito Então hoje Eu vejo a coisa de um outro ano Então eu entrei para a Federal do Rio de Janeiro Comecei a fazer física E comecei a ser chamado Para dar aula nos colégios lá Eu entrei no primeiro colégio Nós estávamos conversando antes aqui De começarmos o programa Sobre ser chamado em cima da hora Para dar uma aula Que você não preparou E que você tinha que De todo modo É um assunto que você conhece Você não vai dar aula de turco Se você só sabe japonês Não tem como Você mudar um pouco a coisa Porém O grande fato é que Eu comecei a trabalhar Num colégio Um colega de infância ali Estava estudando numa escola técnica E ele falou Estou precisando de professor lá Você não quer ir lá se inscrever Porque eles vão dar ponto para a gente Se a gente indicar professor Para trabalhar no colégio E vão dar bônus Ele estava precisando fazer nota É bom Vou lá Estou querendo começar Estou cercando esses caras Precisando de nota Eles vão dar uma bônus Na nossa ronda 10%, 20% Sei lá o que era Exatamente Eu sei que eles tinham Uma vantagem lá qualquer Não sei se era desconto Na mensalidade Uma encrenca dessa E eu fui lá Fiz a prova Teve exame Teve entrevista Tudo legal Apresentei uma aula Fiz uma aula Preparei uma aula E eu entrei Me chamaram Aula começa em março Primeiro dia de aula Chego lá Qual é a turma Que eu vou trabalhar Não sei Não tinha a menor informação E sim que eu ia começar A dar aula de matemática lá Em resumo Eu estava em tese De falar assim Olha Sua turma mesmo Só vão ser quatro aulas Por semana Foi Tá Eu não tenho que começar Só que nesse março Quatro aulas por semana Se a gente fizer uma conta A gente vai ter 16 aulas no mês Pra vocês terem uma ideia Nesse primeiro ano Nesse primeiro mês Eu dei algo como Oitenta e tantas aulas Porque a escola Fez uma grande publicidade Teve um monte de alunos De uma hora pra outra Era o dobro de salas de aula Que eles imaginavam ter E não tinha professor suficiente Pra tudo isso Então Cheguei na segunda Falei assim Ótimo Você vai entrar na aula de turismo Falei assim Eu vou dar aula de matemática Não Você pega alguma coisa A gente não acertou isso aí direitinho Fala do câmbio Aí daí As dois tempos Na primeira turma de turismo Aí vim pro intervalo Falei assim Ótimo Nós temos um problema agora Na turma de enfermagem Você vai dar aula Na turma de enfermagem E em resumo Eu fiquei o mês inteiro Dando aula de turismo Na turma de enfermagem Na turma de direito De administração Era nível técnico E foram as minhas Oitenta e tantas aulas Primeiro salário De um cara que nunca trabalhou Que tava imaginando Ganhar naquele mês Tipo Sei lá Oitocentos reais Eu ganhei quase quatro mil Dinheiro pra caramba Eu falei assim Nossa Tô começando bem Esse negócio de aula É bom Professor ganha bem Mas aí eu comecei A fazer as contas Que pra ganhar bem Eu tinha que trabalhar muito Não é que nenhum demérito Porque tanta gente Trabalha muito E ganha pouco também Porém A que horas Prepara a aula A que horas Você estuda A que horas Você se recicla A que horas Você tem contato Com as inovações Daquele assunto Não num nível técnico Mas hoje vejo Na universidade A dificuldade que se tem De ser um professor Inovador Que é o nosso tema É onde trava É onde trava O professor que inova O professor que tem A última Último assunto A última Último ponto A respeito daquele Daquela Daquela matéria Essa hora É a hora Que você fica em casa Que você tem que pesquisar Você tem que ler Novos livros Mas é o que você disse Dando a aula De segunda a sexta O dia inteiro Tem como Fica engessado Naquele conteúdo E daí passam dez anos E você está falando A mesma coisa Eu comecei A ter problemas Exatamente na faculdade Na universidade Por isso Porque eu tinha que Trabalhar Estudar Pra gente ter Uma comparação É que Eu estava distante Do local de trabalho Da universidade Uns cinquenta quilômetros Isso dentro De uma cidade Que você vai ter Que passar por dentro De bairros E tudo Além disso Eu tinha que Ter um tempo De descanso Eu trabalhava Em todo o Rio Eu trabalhei no Rio de Janeiro Inteiro Na capital inteira Todos os bairros Eu tinha um curso No terceiro ano Eu estava Essas oitenta aulas Do primeiro mês Que depois Diminuíram Eu comecei a trabalhar Em todos os bons cursos Do Rio de Janeiro Daquela época Eu fui trabalhar Acabei me especializando Porque eu vi que Onde o salário Aula era maior Era no curso Pré-vestibular Então minha meta Era conseguir Entrar no curso Pré-vestibular Ser professor De um pré-vestibular E foi o que aconteceu No segundo ano Eu já estava dando aula No pré-vestibular No terceiro ano Os bons pré-vestibulares Do Rio Eu já estava Trabalhando lá Porque eu já fiquei famoso E eu ganhava bem Eu ganhava Naquela época Quatro mil Quase cinco mil reais Por mês Para um cara Que só tinha Dezenove anos Fernando E da física Para o jornalismo Como é que você Conseguiu isso Não, não mudei Dentro da própria universidade Eu fazia um jornal Eu e o colega Lá, o Adolfo Que ainda está lá no Rio Até hoje A gente fez um jornalzinho Chamado Escritos com Ciência Era um jornal Datilografado Mimeografado Mimeografado Que era a geração Mimeógrafo O jornal era perseguido Ele não podia se fazer A gente fundou um cineclube Todas essas coisas Meio underground Que hoje estão normais A gente fez naquela época E o nosso jornal Não era político Era um jornal da ciência Era um jornal da filosofia Era da história da ciência Tinha menos perseguição Então Hã? Tinha menos perseguição Não, a gente não fazia Não tinha barulho Mas a gente entrevistava Os perseguidos Nada Porque eram professores Da filosofia Da ciência Enfim Aqueles que não tinham voz A gente entrevistava eles Para falar da ciência Então a gente dava voz no cara Ele podia aparecer De uma forma A política Vamos dizer Não se tocava na política Se tocava na política sim Na política de ensino Na política universitária Devia ser Do que simplesmente Uma militância Direita e esquerda Coisas do gênero Mas no cineclube Era mais assim No cineclube A gente buscava filme Que não podia passar Em lugar nenhum A gente passava filme Lá dentro Não tinha youtube Não tinha que baixar Fazer download A gente tinha Cópia pirata mesmo Sabe? Gravada em Em fita Cassete De rolo De rolo E de um jornal De universidade De faculdade Você começou a empreender Com jornal mesmo De mercado? Com jornal Depois fizemos Quando eu mudei Jornal tradicional Que atende Todas as demandas De um Eu sempre busquei Jornais de variedade Eu sempre gostei Muito da coisa Da variedade Não só de falar De economia Como falar De política Mas falar de coisas Que possam Acrescentar algo A alguém Porque falar de crime Falar de cotidiano Tem um monte Que faz Não preciso fazer isso Vou fazer Eu fazia O que os outros Não faziam Era mais conteúdo Então Crição de conteúdo Mais conteúdo Mais conteúdo De cultura geral E se já tinha feito Curso de jornalismo Não Era um jornalista Por experiência Jornalista físico Jornalista físico Daí De 19 anos Todo esse conteúdo Toda essa correria E a praia acabou A praia acabou Nessa época Daí Embora ainda fosse Na praia Não fosse na praia Porque na física Lá na educação Na federal Nós tínhamos Os dois primeiros semestres Eramos obrigados A fazer educação física Era obrigado ter Tinha educação física Obrigatória Isso fazia A parte da grade E aí O que eu escolhia Na educação física Ou natação Ou vôlei Ou atletismo Tudo de ar livre Para pegar sol Porque eu estava Queimadinho Quando eu ia dar aula O pessoal Pô Veja o surfista Aí de novo Mão sabia Que eu não pegava Mais onda Não dava mais tempo De fazer isso Eu não tinha mais Condição de fazer isso Mas pegava o sol Nos intervalos Das aulas E eu fazia assim E o tempo inteiro Como você me perguntou O jornal Veio acontecer Um jornal mais comercial Vamos dizer assim Na época já de Santa Tereza Porque eu não me sustentava Com jornal naquela época E eu parei um pouco De fazer isso Porque fazia sol Da faculdade Mas o jornal externo De público em geral Veio acontecer Na temporada De Copacabana mesmo Temporada de Santa Tereza Copacabana Vamos dar um salto Fernando Fernando físico Jornal Fernando Índia E aqui No estado de São Paulo Conta um pouquinho Sobre esse final Como é que eu vim parar aqui Como é que você vim parar Como é que você foi parar Na Índia E depois como é que você Vim parar aqui Como diz o outro Já que você viveu na Índia Fica fácil viver em qualquer lugar Porque tem as questões De vida mesmo Primeiro Índia Idioma diferente Estranho Nós não conseguimos entender O que é que eles falam Nem eles a nós Porque tem uma construção Diferente Eu cheguei a estudar um pouquinho Do Hindi Para entender como que Construir as frases Como que ela Mas não me dediquei Sinceramente Eu devia ter me dedicado Há duas coisas Que eu não digo Que eu me arrependo Mas é que o meu foco Era outra Eu não quis me distrair Mas que eu gostaria Se fosse hoje Eu faria também Era aprender a cozinhar A gastronomia hindu Propriamente dita Como é que é feita Aquela alta gastronomia E aprender o idioma Com profundidade Porém Por que que não foi o foco Porque eu tinha que estar Me dedicando a estudar As meditações As práticas Estar conversando Com os mestres Fazer exercícios E isso não dava tempo Não é uma coisa ou outra Não há tempo hábil Para essas duas coisas E segundo Que Os textos Não estão em hindi Os textos Estão em sânscrito Os textos Antigos Tradicionais Da yoga Sei de Das medicinas Ou estão em sânscrito Ou Onde se tem A totalidade Ou a pureza A manutenção De toda a tradição Está em tibetano Quando o tibet Foi invadido Pela China Muita coisa Veio para a Índia Eles fugiram de volta Mas nessa história Primeiro Como é que o tibet começou Levando Yogues E sábios Hindus Para eles Para implantar A filosofia Dentro do tibet Numa época Que o tibet Não tinha língua Escrita Era só língua falada O idioma escrito Veio surgir Muito para cá Muito próximo Século XIX XX Século XIX Século XIX É que foi ter Um rei Lá Tibetano Que queria Então Preservar Manter E registrar O aprendizado O conhecimento Desses grandes Yogues De forma A perenizar Tanto é que aí Começaram a construir Bibliotecas Mas não com o nosso livro Uma escrita Em tabuinhas Assim Quase que como Aquela escrita Cuneiforme O tibetano Tem muita simbologia Distinta Do que é o nosso alfabeto E do que é o sânscrito Mas é uma derivação Do sânscrito E é uma derivação Do pali Que é um outro idioma Muito antigo Da Índia E aí você caiu aqui No estado de São Paulo Comecei Voltei para cá Para o Brasil E comecei a dar Umas palestras E numa delas Eu fui convidado Para dar uma palestra Numa feira Num encontro De bem-estar Que teve na Na faculdade Em São Luís Naquela galeria Ali perto da Paulista E eu dei a palestra Lá Saiu O pessoal gostou E tal Aquele papo Sempre que termina Morava no Rio ainda Morava no Rio E aí uma senhorinha Daqui de Jaú Fala assim Você não daria Essa palestra lá Em Jaú Falei Claro Por que que não Eu conheci Jaú E eu já Onde fica Jaú É Não sei Onde é Jaú É perto de Bauru Aí Bauru Todo mundo conhecia E todo mundo conhece E Bauru Já era conhecido Também meu Porque Num congresso Que eu fiz Ainda na física Que eu fui A Belo Horizonte Do SBPC Eu conheci Um casal De pesquisadores Que era de Bauru Que era da Unicamp Mas que era Morador daqui Era nativos daqui Nem sei mais Quem são essas pessoas Nunca mais as encontrei E aí eu ouvi Essa palavra Bauru Daquela época Bom Passou o tempo Vim pra cá E vim aqui Dar essas palestras Aqui Senac Daqui de Bauru E algumas coisas Que iam ser Entabuladas em Jaú Nada daquilo Deu certo Nada deu certo Não aconteceu 10% Do que me foi prometido Voltando um pouquinho No tempo Eu ainda morando Ali no Leme Eu pensava assim Pô é legal Eu gosto de estar aqui Em frente à praia Maravilhoso Bom pra caramba Mas isso aqui Eu já vi como é que é Eu gostaria de morar No interior do Brasil Eu gosto de uma cidade Do interior Deve ser legal Todo mundo se conhece Aqui eu conheço Muita gente Mas eu não conheço Mas eu não conheço quase ninguém Ao mesmo tempo Numa cidade pequena Tudo mais perto Tudo mais próximo As pessoas são mais próximas Deve ser interessante Ter essa experiência E vou fazer isso Mas pra onde? Não sei Não vou jogar uma moedinha Onde cair no mapa Fiquei quieto Apareceu esse evento Falou Você não quer ir lá em Jaú? Opa Eu falei assim Deve ser aquele meu desejo De uma cidade do interior Se eu cheguei lá E nada está acontecendo Nada deu certo Eu falei assim É aqui mesmo que eu tenho que estar É aqui mesmo Porque se nada deu certo É aqui mesmo que eu tenho que ser Então vamos ver O que que bicho vai dar nisso O que que vai virar isso daí E eu aluguei um quartinho Lá em Jaú Fiquei empilhado lá Vamos esperar Pra ver o que que vai acontecer Vou começar a andar pela cidade Vou conhecer um Conhecer outro E vou andando E assim fui construindo De novo Eu já tinha Os filhos já grandes E eu não tinha mais A minha primeira esposa lá Já tinha falecido Então eles já educados Os meus filhos já tocando A vida deles do jeito Que eles conseguiram Falei assim Bom Agora está na hora De eu fazer alguma coisa Diferente Da Índia De morar no interior Bom Vim pra cá E vim pra cá E estou aí até hoje Porque eu Eu estava vendo Que eu estava gastando Um Recursos Lá no Rio Pra manter um apartamento Que eu não estava ficando lá Eu viajava muito Então lá era só pra Pra ver que estou em casa Mas Não parava lá Foi Santa Tereza Foi Leme Búzios Búzios Sambinha do Deixa a vida me levar Então vamos ver Pra onde que o vento sopra Muito bom Fernando Bom Você viu que Se deixar A gente fica aqui Horas e horas Com a história do Fernando Uma história Muito interessante Muito longa Com muitas coisas Que aconteceram Quem sabe A gente volta Fernando Uma outra oportunidade Pra você contar Mais alguns trechinhos Bem legais E voltamos aí Com o próximo bloco Pra gente finalizar Pessoal O próximo bloco A gente vai dar Algumas dicas aí Pra vocês De livros De filmes De aplicativos Pra você Melhorar sua performance E aprender coisas bem legais Voltamos daqui a pouco Com o programa Conexão da TV Viking